Pra matar minha saudade, eu peguei o teu retrato E lá no fundo do rancho, retrato joguei no rio Seu roxinho foi descendo, e no meu peito escorrendo As lágrimas igual o rio, a saudade não sumiu Bateu o arrependimento, depressa pulei no rio Mas as águas mais ligeiras, com seu retrato fugiu Seu roxinho foi descendo, e no meu peito escorrendo As lágrimas igual o rio, a saudade não sumiu As lágrimas é um retrato, na dor que se vai lá dentro Cada um tem suas lembranças, corvo vivo nos pensamentos Seu roxinho foi descendo, e no meu peito escorrendo As lágrimas igual o rio, a saudade não sumiu